O meu nome é Tiago Tomás, tenho 37 anos, trabalho na área já há 17 anos, comecei bastante de novo, com 18 anos, com uma paixão pelo treino de força e pela musculação, que me fez levar a tirar o curso da Mande-se, que me levou depois, no final do curso, a oportunidade de vir trabalhar logo para a cadeia onde se foi cem mil reflores, que ao fim dos 10 anos surgiu a oportunidade de vir agarrar um novo projeto, aqui no Solinka, onde estou até hoje, que já lá vão 7. Bem, bom dia, normal, começo com o despertador a tocar por volta das 5 da manhã. Normalmente entre 7 e 1, 2 da tarde, trabalho, treino ao almoço, meio da tarde acabo por fazer os domicílios mais longe, a meio da tarde até há menos influência, menos trabalho nessa altura, depois chego ao jornal de volta das 5 e estou até entre as 5 e as 8 a trabalhar, 8, 9 muitas vezes. Gosto de ensinar principalmente, gosto de aprender coisas novas e diariamente aprendo, com equipas mais sérios. até mesmo com as pessoas que vêm de fora, que estão a começar, elas trazem coisas novas para nós também. Vais tirando várias formações, vais aprendendo mais, olhas para o lado, tens um colegas a trabalhar e vais aprendendo com eles. O bom desta área é isso mesmo, é que cada um explora determinadas áreas e nós vamos aprendermos por dois. A minha motivação, qual é? Como é que eu vou arranjar a minha motivação? É nos masculinos. E é uma mensagem para os mais novos. Eu tenho pessoas que estão a trabalhar comigo há 10, 12, 14 anos. Nós vemos muita coisa nas vidas das pessoas e elas veem muitas coisas nas nossas vidas, elas acabam por confessar coisas da vida privada e nós acabamos por confessar coisas da nossa vida privada. Essa é saudade também. O meu pessoal que vem a trabalhar em qualquer área que seja profissional tem aqui compaixão e as pessoas que contabilizam o que fazem, as pessoas que contabilizam o que têm, é porque vêm atrás de uma coisa que muitas vezes as pessoas não conseguem alcançar. E isso que elas querem alcançar é reflexo disto. Uma coisa leva a outra. Uma agenda cheia leva a teres o teu ordenado ao fim do mês. Ok, as pessoas começam ao contrário. Quanto é que eu vou ganhar? E tu sentires que criaste um impacto grande na vida daquela pessoa, é aquilo que tu podes ganhar. E isso é a maior recompensa. Eu voltava a fazer o mesmo percurso que fiz até hoje, não mudava nada. Às vezes há aquela ideia, não, agora voltar atrás e mudava aqui algumas coisas. Na área profissional de todo o que mudava. É uma paixão mais por conseguir ajudar e sentir isso nas pessoas. Estou feliz por aquilo que consegui até hoje. Estou feliz no lugar onde estou hoje. E estou feliz por aquilo que faço hoje. Isso é fundamental. Estou feliz no lugar onde está hoje. Estou feliz no lugar onde está hoje.